Fala galera, aqui é o pessoal do Stalier Reblocks E mano, no vídeo de hoje acabou de sair um novo código aqui no nosso querido Clique Simulator E se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora pra não perder meu vídeo postado E sempre que sair código novo, pets novos, eggs novos, atualizações novas Você não vai perder nada porque vai estar inscrito no canal do Stalier Reblocks E vai me ajudar a bater a meta de 60 mil inscritos Então deixa muito like e vamos que vamos Primeiramente galera, esse... eu não sei, eu acho que é de Chine mano Eu acho que esse código vai ser de Chine, tá? Então vamos ativar logo esse código daqui a pouco Mas antes eu vou mostrar os pets que eu peguei Eu vou pegando esses dois, só no último aqui O último seria incrível, hein? Ele é normal com esse poder aí Nossa, seria incrível esse secreto Nunca peguei um secreto de nenhum egg, mano Olha isso aqui, ó Sério, mano Peguei de todos Menos do último egg Deu sono aqui Menos do último pet Eu peguei todos, menos do último De todos os eggs eu não peguei o último Isso é um pouco chato, mas é a realidade Galera Eu peguei três desse aqui, ó Já dá pra fazer um Chine já Vou fazer logo um Chine dele aqui Boa, 130, ó Bacana Apenas 160 pessoas tem esse pet Bem difícil de pegar até É aqui embaixo Tem outros aqui, tá? Tem uns aqui que eu tenho que apagar, galera Ó, esse aqui eu vou fazer um... Pronto, fiz um goldenzinho ali Fiz um golden Eu tenho que apagar esses aqui, galera Nossa, mano Não tem um pet aqui, ó 87 pet desse aqui, galera Nossa Aqui o cara pega... Doidado, mano É muito pet desse O cara faz vários e vários pets desse aqui, ó É porque não é um pet que é muito forte, mano Então é um pet bem comum Não tem como a gente se preocupar tanto com o poder desse pet Porque o pet é bem comum, mano Não é um pet difícil de ser pego É um pet bem simples até Dá pra gente pegar com muita facilidade esse pet Então vamos dar continuidade aqui Só vou fazer ele brilhante aqui Que aí fica menos pets aqui na minha mochila E vai esvaziando mais Eu tenho que apagar muito pet, mano Muito pet eu tenho que apagar aqui, galera Porque senão vai ficar com muito pouco espaço E, mano, isso é bastante chato Dá pra fazer mais três Três brilhantes Três brilhantes Cadê? Cadê ele aqui? Boa Boa Agora esses golden aqui, mano O golden dá pra fazer bastante até, tá? Cem trilhões ele fica ali, ó Aí vai acabando, né, galera? Isso é incrível, mano Vai acabando, tipo... O máximo que teve aqui Eu acho que tem... Vai acabando Ali só tem apenas... Acho que poucos mil ali tem, ó Aqui tem 11 mil Ele shiny E ele golden tem 9 mil Então é um pet que... Com a evolução que vai ter desses pets Vai aparecendo menos pessoas que pegou, né? Pela evolução Mas, em torno disso, tá da hora, tá bacana Pode fazer tudo dourado aqui, boa Gostei Tente tempo que eu peguei esses pets É... Vamos lá Vamos dar continuidade Galera Aqui no craft Eu já fiz todos Vocês sabem disso Vou fazer outro golden aqui, ó Isso aqui não vou fazer Aqui no... No... No rainbow Vamos dar uma olhada aqui, ó Dá pra me fazer um desse aqui já, galera, ó Dá pra me fazer outro desse aqui, ó Ó Nossa Agora já era Ixi, maria, mano Agora tá pra fazer... Ó, tá pra fazer dois desse aqui, ó Boa, garotinho Vamos que vamos, mano Vamos nessa Dá pra fazer dois desse, se eu não Estava ligado, mano Caraca, fiz um rainbow desse aqui Vou fazer mais outro Fazer mais outro rapidão O bom é deixar o craft gelé aqui É isso, né, galera Dá pra fazer vários e vários Rainbow, mano Dá pra me fazer ainda Bota mais quatro aqui Vou poder fazer um rainbow No lugar de golden aqui Eu vou pensar nesse caso Vamos equipar aqui os melhores Ixi, maria, mano Eu equipei nova aqui, ó Tudo level... Ah, esse aqui tá golden Os rainbow são esses aqui, ó É, porque tem bastante rainbow já, hein, mano Porque a galera pegou bastante Eu tenho quatro rainbow desse aqui E vou transformar em um só, mano Vamos lá E já vou mostrar o código lá Depois dessa transformação, beleza? Mano, essa é a transformação Como vocês sabem Ainda é a área de luck, né A área de sorte lá Eu espero que ela esteja aqui ainda no mapa E não tá mais Nossa, mano Não tá mais Nossa, mano Caraca, a área não tá mais Eu peguei os quatro ali Pra transformar em Rainbow Craft, mano E não tá mais aqui Caraca, mano Ah, mano Achei que daria tempo, velho Não deu tempo A área sumiu A área sumiu de luck E agora? E agora não dá tempo mais, mano Caraca, eu ia fazer um rainbow desse aqui, mano Ia dar muito certo Eu não sei porque não... Nossa, agora já foi, mano Nossa, agora já foi, velho De verdade Olha isso, mano Aí não, velho Caraca, mano Tenho quatro pets desses aqui Mas não vai valer muito a pena Porque Não deu pra me farmar tanto Assim, mano Então, infelizmente Não tem como eu upar o máximo Então vamos começando Utilizando logo esse código, tá? Pra gente dar continuidade Open no Twitter ali Vamos lá Novamente aqui em Twitter Insira o código Esse aqui é o novo código, galera É, mano Não deu pra me copiar Mas eu descobri como é 275K2XShine Beleza? 275K2XShine Ativa aí O código vai te dar Uma hora de pet shiny, mano O dobro de chance De vir pet shiny Aqui Na coleta De qualquer egg, mano Qualquer egg Que você for escolher Você tem um dobro de chance Pra poder conseguir O melhor pet Que você puder Eu peguei ainda O dobro de clica Por 5 minutos Muito bom Ajuda muito, bastante E eu achei que a área Da sorte ainda Tava lá, mano Nossa Fui trollado, mano Eu ia fazer A última evolução Desse pet De dar sorte Mas Não foi dessa vez Infelizmente Não foi dessa vez E galera Esse código Ajuda muito, mano Esse código É muito bom Porque vai te dar Uma hora De dobro chance De pet shiny Então se você For pegar um pet Muito bom Tem chance dele vir shiny Já vem com um poder a mais Porque é um pet Uma evolução a mais Então vai vir com um poder a mais Olha lá Veio shiny ali Fica parecendo Os que veio shiny Tá vendo, galera Por uma hora, mano Você tem um dobro de chance Pra pegar pet shiny Então isso é muito bom É um código Que vai te ajudar muito Então vamos Dar continuidade Galera Esses outros pets aqui Eu acho que eu vou fazer Sorteio, mano Quero saber se vocês Querem sorteio Esses pets aqui De luck Eu não sei o que eu vou fazer ainda Porque eu vou fazer ele Craftado Mas não tem como mais Eu fazer eles craft Eu fazer o craft Rainbow dele Mas como a área sumiu Não tem como mais, mano Caraca, velho Agora já era Já era, mano Agora já era Eu acho que sumiu hoje, hein Eu vacilei muito, mano Era pra ter feito logo E eu vacilei muito, mano Eu achei que ficaria mais tempo Mas depois que saia essa Jague de 150 milhões Tenho certeza que esse pet Sumiu Essa área sumiu Tenho certeza que sumiu dali Então, infelizmente Não teve como a gente Fazer nenhuma evolução Então a gente está Tentando farmar aqui Esse novo pet Aqui, galera O penúltimo secreto Ele dá Mais ou menos Aqui, ó Ele dá 130 QA Tá vendo, galera? Level baixo Será que dá mais do que esse aqui? Eu vou desequipar Esse aqui, vai Cadê ele aqui? Não, esse aqui não vai dar, não Eu vou desequipar esse E vou colocar esse aqui Boa Vamos ver se ele vai Dar uma aumentada bacana Enquanto ele evolui ali, tá? E galera Basicamente é isso Eu só deixar coletando aqui Os pets Ó, já veio o daquele lá de novo Só que ele não Aumenta quase nada 150 milhões São os pets Até que são os pets Mais ou menos Mais dá pra gente For pegando aqui Vamos ver se vai vir Alguma coisa secreta Quanto mais pets Melhor Mais forte a gente fica Certo? Então vamos dar continuidade Galera, eu tô com mais de 1 milhão De eggs coletado ali, mano Até que eu não coleto tanto pets Mas acabei pegando Mais de 1 milhão De pets desse aqui Isso é muito importante Pra gente, mano E mano Eu achei muito Que dava pra fazer Aquele pet de luck Mano Ia ser muito bom, velho Sério, de verdade E me ajudar demais, galera Ia ser um pet diferente, né? Quase poucas pessoas tem E eu não fiz antes Porque eu não sei Por que também Acabei perdendo Normal Mas basicamente é isso, galera O vídeo foi esse Só pra mostrar os pets Que eu consegui aqui evoluir Vários e vários pets Tá evoluindo isso aqui também Apenas 163 pessoas tem ele Tá level 3 Com 137 QA E eu acho que ele vai Pra uns 150 QA Mais ou menos isso É o máximo Que eu acho que ele evolui E sobre os outros pets Eles aqui são golden Eles são golden Depois que falou lá Pra mim evoluir Pra rainbow Mas se eu for esperar O rainbow vir Nossa Vai demorar demais Então galera Basicamente Eu fico aqui Só evoluindo O máximo que eu posso Esse aqui vai pra 720 QA Também E vai aumentar A taxa de clique Aqui Vai aumentar muito A taxa de clique E vai nos ajudar demais Enquanto Opa Esse petzinho aqui Então galera Basicamente é isso Se inscreva no canal Ativa o sininho Tô aprendendo vídeo postado E deixa muito like E coletem muito pets Aí mano Coletem muito 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 pets fortes E se vocês quiserem Sorteio Comenta a hashtag Sorteio Pra mim saber Se vocês querem sorteio E se você assistiu Até o final Comenta aí embaixo O pirulito pão doce E deixa seu like O comentário É nóis Valeu Falou E tchau Fui Uhul